Música Menina, você não tá entendendo Gente, o que? Esse um mês com os monges tibetanos no alto da montanha alta no interior de São Paulo me fez um bem, mais um bem que eu vou te falar um negócio Se eu ver o meu ex no meio da rua, eu juro que eu mato aquele, eu juro que eu mato aquele filho da mãe Mas calma, né? Isso daí já é passado, já passou, né? É, mas é isso, é isso que eu tô dizendo Mas sabe aquele estresse? Não, que eu obviamente assim já controlei, né? Mas o que aquela merda me causou? Sabe aquele ódio, aquele rancor, aquela angústia? Olha, sinceramente eu não desejo isso a ninguém Não é? Mas foi o que você mesma disse, isso é coisa do passado Eu aprendi que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum A não ser o fundo do poço, né? Onde eu me enfiei e pra puta que o pariu que foi pra onde eu mandei Enfim, mas agora, meu amor É tudo novo de novo Trata-se de um novo recomeço, gata Ó Posso ser sincera, amiga? Posso ser muito sincera? Claro Você voltou desse lugar muito mais linda Com a pele ótima, tá magra Sabe? E logo, logo você vai esquecer ele, né? Vai desapegar, assim, desapega Né? Assim, por completo, não é? E vai encontrar alguém que vai te fazer feliz Porque você merece ser feliz, eu também mereço ser feliz Então o seu ex merece ser feliz, né? Ele merece ser feliz Merece ser feliz Espera aí Ser feliz O que é isso aí? É uma aliança no seu dedo? O que foi? É uma aliança isso aí? Não, gente, isso daqui é um anel Não, isso daqui é um anel Não, isso daqui tá super na moda Amiga, isso daqui tá super na moda Tá, deixa eu ver Eu conheço essa aliança Você não acredita Deixa eu falar Eu vou matar você, cara Eu tô muito atrasada, eu vou ter que ir embora Atrasada? Mirá, lembra dos monges tibetanos, faz o interior Eu caguei pros monges Não vai pra onde? Eu tô filha da mãe Tibetano, vem Tiba, tiba, tiba 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 Tiba, tiba